E como eu falei no primeiro bloco, eu tô aqui no telefone com o Fredinho Bragança ou Fred Frenzer. Como é que você prefere ser chamado? Fred Bragança. Fred Bragança, porque tá aqui na matéria que eu tô vendo aqui no meu... Eu falei Fredinho Bragança, daí você mudou o nome então depois. É um apelido mais carinhoso, algumas pessoas chamam desse jeito, mas não é oficial. Pode querer. Ô Fred, então é o seguinte, cara, você se tornou acho que mais conhecido por causa dessa matéria, que saiu, falando que você, tipo, saiu da sua banda de hard rock e agora tá com a banda de forró. Conta um pouco como é que foi certa essa história. A banda de hard rock ainda existe, você ainda toca nela, você tá nas duas. Como é que tá funcionando isso? Não, a banda de hard rock, o Hot Night, na verdade tá parada. Ela não teve um fim oficial desde que eu saí. Inclusive os membros remanescentes fizeram um show sem mim, né, com o guitarrista e o baixista assumindo os vocais. E ela não teve um fim oficial, mas parou desde esse tempo, né, desde essa apresentação. Que foi até abrindo pra uma banda gringa, uma banda do Canadá, se eu não me engano, aqui em Natal. E não estou nas duas, já tem, acho que tem um ano, talvez mais, que eu tô só investindo na banda de forró. E o pessoal da antiga banda, eles até montaram um novo projeto, que eu recomendaria muito vocês conhecerem também os 5 Pontas. Uma pegada bem bacana. Legal, cara. E me fala assim, o que que te levou a, tipo, que nem o pessoal fala popularmente, virar casaca mesmo, tipo, de saída do rock pro forró? Vê bem, eu queria até passar pra uma questão. É muito normal, eu respeito muito a decisão de um público, por exemplo, no Brasil, não achar que vale a pena pagar 10, 15, 5, o que for, pra ver uma banda local. Ninguém é obrigado a gostar de nenhuma banda, né? Então, se alguém realmente gosta de dar 300 contos pra ver uma banda gringa porque acha que vale a pena, então deve valer mesmo. Isso é livre mercado, as pessoas escolhem o que elas querem ver. Mas é que tá, tem o outro lado também. Pra mim, que a banda era um investimento, era um empreendimento, se não tá havendo retorno, não tá havendo perspectiva, então o empreendedor, ele vai tá onde tá o lucro, onde tá o, né, onde vai dar resultado. E como eu tinha a intenção de viver de música, então eu falei, não, não é aqui que vai dar, não é aqui onde tá o meu objetivo. Então eu tive que mudar o, me adaptar ao mercado, mudar o foco do mercado, né? Pois é, ou seja, é aquele lance que todo o pessoal que tenta viver de rock no Brasil sempre reclama, né? O pessoal dá dinheiro pra banda gringa, mas a banda nacional ninguém vai no show, e é exatamente por isso mesmo. É, é por aí, é até complicado, eu também não, eu não gosto, como eu te falei, né, de fazer esse julgamento leviano, eu acho que ninguém é obrigado a ver a banda que não gosta. Eu mesmo também, se for pra, tem muita banda que o pessoal fala, ah, vamos prestigiar fulano, prestigiar a banda tal, a banda local, se eu não gosto, eu não vou, não vou pagar 5, 10, 15 conto pra entrar. Mas, infelizmente é aquela coisa, se não há público, então você muda pra onde tem, né? O artista tem que estar onde tá o reconhecimento, onde tá o retorno dele. E como é pra você, por exemplo, você gosta de forró, já gostava antes de tocar hard rock, como que é pra você estar no palco cantando forró, como você se sente, assim? Eu não gostava, porque, eu não gostava, mas na verdade eu vivo aqui há muito tempo, eu vivo desde criança, então eu tinha contato, não dá pra dizer que eu era alheio ao forró, né? E depois de uma conversa, a ideia, na verdade, de fazer a banda surgiu depois de uma conversa que eu tive com um cantor chamado Bell Oliver, que talvez vocês, pelo menos, tenham uma noção de quem fez, é que ele era da banda Calcinha Preta, ele era o cara que gravou aquela voz da música famosa, da novela, Você Não Vale Nada, Mas Eu Gosto De Você. Ah, pode crer. Então, eu tive a oportunidade, eu tava ensaiando com a minha banda de hard rock, e no estúdio, por coincidência, eu encontrei com ele lá, ele montando a nova banda dele depois que ele saiu da Calcinha Preta, e eu tive uma conversa com ele sobre o mercado do forró, né? Ele comentou comigo que eu tinha o visual, né, certo, e praquilo, e me deu uns toques de como era o meio. E, enfim, depois dessa conversa toda, ele me explicando como funcionava o mercado do forró, e ele falou, Fred, mas é aquela coisa, se você vai entrar nessa de fazer, passe a gostar, passe a ouvir, passe a escutar em casa, tenha essa música dentro de você, porque se você for fazer só por dinheiro, fazer só por isso, você não vai conseguir, não vai dar certo. Então, eu tive que trazer isso pro meu coração, eu tive que passar a escutar, eu tive que passar a gostar genuinamente, até eu conseguir montar a minha banda com gosto mesmo, né? Hoje eu tenho um prazer enorme em fazer. E, Fred, no começo, como é que foi a aceitação do pessoal que acompanhava você na cena do hard rock, e depois viu você indo pra cena do forró, da música popular? Como é que foi aí pra você na sua cidade? Muita gente pensou, a princípio, que se tratava de uma brincadeira, de uma jogada de marketing, e seria realmente genial. Mas, logo, logo eles descobriram os novos perfis que eles tinham criado em rede social, os perfis já pro mercado forrozeiro, e isso se tornou uma piada. instantânea aqui, né? Houve aquele período de achincalhamento, mas acabou promovendo a princípio, né? Então, houve o choque, houve piada, houve aquela coisa cômica, mas a gente sabia que isso ia acontecer em algum momento, então a gente encarou de boa. E outra coisa, cara, eu tô vendo aqui em umas fotos suas, antigamente, a banda, o Hot Night, tinha um visual bem dark, né? Até uma coisa que me lembra até um pouco do Faster Pussycat, aquelas bandas antigas dos anos 80. Qual que era a influência de vocês, assim, musicalmente? Ah, pra esse lado do visual era basicamente Kiss, né? Acho que era o fator em comum que a gente gostava. E é claro que tem várias bandas modernas que fazem isso, né? O Black Veil Bride, o Gemini Five, Crash Diet, que eram bandas que a gente gostava também. Mas era o princípio do Kiss mesmo, né? Aquela coisa meio herói ou anti-herói, aquela coisa fantasiada mesmo. E, pelo menos em termos do visual, a influência era essa. Musicalmente também, também passava pelo Kiss. É, o Klinja, que é do Heavy Metal Online, que é o canal no YouTube, quer te perguntar um negócio aqui. E aí, Fred, beleza, cara? Beleza. Tranquilo, deixa eu te fazer uma pergunta, com relação a você hoje, você disse que você teve que começar a ouvir forró e tal, e realmente gostar do estilo. Você hoje consegue chegar em casa ainda e colocar um disco pra você ouvir, tipo um legal de hard rock, por exemplo, que você gostava, que você ouvia, tipo um Motley Crew da vida, um Guns N' Roses, você ouve hoje ainda em casa? Adoro Motley Crew, adoro, adoro essas bandas, mas, não, se eu te disser que eu coloco discos inteiros pra ouvir, não. Eu volto e meia, me lembro de alguma música, às vezes dou uma pesquisada no YouTube e vejo o clipe de novo, mas, e me dá uma sensação boa, é claro que eu gosto ainda, mas são coisas pra ficar na lembrança, eu desfruto elas como lembrança, e não é o que eu escuto regularmente, não. Entendi, então, mas você ouvia assim, você gostava mesmo quando você ouvia, você gostava pra você ouvir porque você tava com uma turma, assim, na época que você tinha banda, você ia mais pela turma, pela galera que saia à noite, aí você ouvia junto e tal, ou você realmente gostava daquele estilo, se emocionava, arrepiava com algumas bandas, alguns shows? Ah, me emocionava sim, até porque quando foi chegando a adolescência, né, 13 anos, foi aí que eu defini era o som que eu queria ouvir mesmo, com 15 anos eu já montei bandas, então toda essa lista de bandas, de Motley Crue, Faster Pussycat, Scorpions, Unhalen, Whitesnake, tudo isso eu gostava muito, a gente tocava tudo isso nos shows, a gente fez uma banda autoral que era inspirada nisso, eu escrevia as letras da música, então era assim uma coisa muito que vinha do coração, assim. Entendi, legal. Legal, Fred, como eu falei também, tá aqui o pessoal do Jack Devil, o André que é o vocalista e o Renato que é o baixista, vocês querem te perguntar alguma coisa aqui também, mas não liga não que eu sou meio zoeira também, então. Tem problema, não tem problema não. E Fred, tudo bem? Aqui é o Renato. Tudo bem. E Fred, deixa eu te perguntar um negócio, cara, assim, eu já fiz escola de música, então eu já convivi muito com músicos, e eu sei que a realidade da música, não só no underground, mas também pra quem vive de música e que trabalha com a música honesta, é uma realidade muito dura, cara. Então eu queria te perguntar um negócio, assim, desculpa a minha ignorância, mas explica pra gente como é que é esse negócio de ostentação, cara, por favor. Na verdade, a música, se você olhar bem, e o próprio clipe, ele tem muito pouco de ostentação, né? Que é o Facebook Cat, né? Exato, ele tem muito pouco de ostentação, se você pegar o clipe mesmo pra olhar, se você pegar outros clipes de forró, de outras bandas maiores, você vai ver lancha, né, iate, você vai ver helicóptero, você vai ver os caras em gatinho, em carrão, em ônibus, de banda e tal. Nosso clipe não tem nada disso, nosso clipe basicamente tem umas pepecas pipocando na tela, entendeu? Opa! Então, nosso clipe são quatro meninas do corpão, lá na tela, e basicamente é isso, é basicamente como se um cara qualquer, ele não tá nem ostentando, ele fez uma festa com quatro meninas da piscina, é só isso. Fred, aqui é o André Nada do Jack Devil, eu queria te fazer umas duas perguntinhas rapidinho. Primeiro eu queria perguntar aí, as gatas aí, ó, como é que tá? Depois que foi pro forró, apareceu mais gata, o cenário aí no forró, tem mais menina, como é que é? Explica aí pra gente. Vamos lá. Olha, no Hot Night a gente viveu uns great times, uns momentos muito bons, assim, nunca foi ruim nesse sentido, tanto aqui em Natal, nas cidades do interior e até em São Paulo quando a gente tocou, a gente, dá pra dizer que a gente foi muito feliz nesse sentido. Mas o lance do forró é assim, eu vou te dizer, por ironia, por ironia, a mulherada cai mais em cima das bandas que tem, como é que eu vou dizer, que é mais real pra elas que são bandas grandes, a Bota a Pressão não é uma banda grande ainda, não é uma banda estabelecida, então eu te digo que as mulheres estão mais em cima das bandas grandes de verdade, pra Bota a Pressão a coisa ainda não é tão abundante assim. Não, é porque, Fred, ó, a gente é de São Luís do Maranhão, é do Nordeste ainda aí, e a gente cresceu desde moleque, a gente ouvia falar sobre um nome chamado Berg, Berg, tu conhece Berg aí, é um nome conhecido aí do forró, tu te lembra? Ah, o Berg, Rabelo, que era da Calvão da Pressão? Esse jovem mesmo, rapaz, e as pepecas ficavam frenéticas quando olhava ele, esse cara fazia um sucesso... E ele lançou o Visu, cabelo grande, não é? É, pô, ele é o precursor desse Visu do cabelo grande aí no... No forró, né? É o Black Sabbath do forró. Mas falando sério, Fred, pra finalizar, a gente tava comentando até agora há pouco que, geralmente, várias bandas de forró meio que tributam e fazem versões das bandas conhecidas, os clássicos do forró, do heavy metal, do rock'n'roll, a gente conhece muito, tipo, a gente tava até brincando cantando algumas, tipo, que a gente vê pra sempre, sabe? Fora aí, pra sempre. E aí, a tua banda já tem uma versão, vocês não vão fazer, como é que é? A gente tem sim, tem um disco novo que tá pra sair... Mas não disse que tinha? Oi? Eu disse aqui, ó, com certeza tem uma versão. Então fala aí pra gente qual quer. O CD novo que tá pra sair tem uma versão do Steelheart, eu não sei se você conhece o Steelheart, cara! Com fresco. Tem uma versão da She's Gone, né, que é uma balada do Steelheart, tem uma versão nela. Pois é, mas a gente fala uma coisa, a maioria dessas bandas, tipo Calcinha Preta, quando regravava Rádio ou outras bandas, eles, na verdade, as bandas estavam lucrando com isso, pouca gente sabe, acha que é... Não, os direitos autorais são enviados, né, pra eles. Não, com certeza, onde toca, com certeza eles coletam, mas... E outra que é uma maneira de levar a música deles, pode ser irônico, muita gente vai torcer o nariz pra isso que eu vou falar ou não, mas é uma maneira de levar esse tipo de música pra pessoas que de jeito nenhum escutariam aquela banda. Verdade. Então, talvez aquele cara do interior ali que é acostumado a escutar forró, ele nunca vai ter contato com o Hart, com, enfim, com a banda estrangeira, mas se ele ouvir na banda de forró que ele gosta de tocar, ele, que ele gosta de ouvir tocar, ele vai ter contato com aquela música e talvez se um dia ele ouvir a música original, ele vai reconhecer, ele vai saber que é aquilo ali. De certa maneira, é a música daquela banda chegando a um público que não chegaria. Verdade, não. E Fred, você poderia dar uma palhinha pra gente? Mas a música do Steelheart? Não, a sua escolha. Você, Facebook Ad, Facebook Ad. Facebook Ad, você que sabe, mano. Aproveita o... Fred, ó, e as gatas que estão ouvindo o Heavy Nation agora querem saber qual é a sua situação, se você tá solteiro, enrolado, como é que tá? O telefone tá tocando aqui, ó. Eu falei que eles eram zoeiros. Ó, a gente já recebeu uns recadinhos aqui, ó, tem aqui, ó, perguntando isso aqui, não sou eu, não sou eu, não sou eu, não sou eu. Fala aí. Olha, esse clipe foi tão revolucionário que revolucionou até a minha vida pessoal nesse sentido. Parabéns, mano. Não, mas e a palhinha aí, meu irmão? Solta a palhinha aí pra gente. Então vamos lá. É, você pode mandar a música nova ou vocês querem dar Facebook Ad? Pode ser, aqui vocês querem. Não, Facebook Ad é um clássico já, né? Não, não, o clássico. O clássico é Facebook Ad? Isso. Nós fomos no forró, ela é Facebook Ad, nós fomos no motel, ela é Facebook Ad, na casa houve uma música da antiga banda aí do Fred, que é Hot Night com Seven Sins, que é do álbum lançado em 2012. O Seven Sins... Fred, muito obrigado pela entrevista, cara. Foi muito divertido, até mais do que eu esperava. Valeu. Eu que agradeço os passos, viu? Vamos aí com o Seven Sins Hot Night. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio E aí 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 E aí